Salve galera suave, quem fala é o Michael E pessoal a gente tá aqui pro terceiro dia de survival E galera no último vídeo a gente morreu pra caramba Acabamos nos ferrando Eu não sei se é o terceiro ou quarto dia, nem lembro mais Mas é isso aí galera, vamos lá Pra matar alguém, não sei Tentar pegar mais Nether Stars Que eu tô escasso agora da Nether Stars, perdi todo o que eu tinha Então vamos caçar Primeiramente vamos matar esses zumbis chatos aqui Essas coisas horríveis que ficam atrás perseguindo É muito chato o zumbi E vamos tentar pegar mais Nether Stars Que a gente precisa ir lá pro meio Conferir o que tem lá no meio de Nether Stars Que aí que morreu pro Afrin Tá Mano, tá, 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 tá Difícil aqui pra achar o Nether Stars Não tá vindo uma Nossa galera, tá muito ruim galera Eu só queria, sei lá Mano, chegar logo na final E acabar isso aqui, véi É tipo, não sei explicar galera Tá, deixa eu jogar isso aqui fora Que eu não vou usar Beleza, vamos continuar quebrando aqui Que eu quero que venha Tô torcendo pra vir Na real alguma coisa boa Que não tá vindo nada de bom Tá vindo só coisas ruins Mas eu sei até onde o Afrin nasce já Que é lá embaixo A gente vai lá caçar ele daqui a pouco Mas no momento não No momento ainda Eu tô tentando pegar mais Nether Stars Só que tá muito ruim de... Nossa senhora, véi Desisto, desisto Vou abrir Lucky Block que eu ganho mais É sério, Nether Stars é impossível Vou abrir Lucky Block Que é a melhor opção Vamos lá abrir Lucky Block E rezar pra vir uns itens legaizinhos, né Que a gente gastou tudo Conseguimos só 6 kills até agora O Edu tá com 8 Cai com 4 Por que que tá acontecendo isso Eu não sei Mas a gente vai abrir Lucky Block Que eu acho que é bom Vamos lá Tá, veio isso aqui Isso aqui é muito bom Pra gente, né Muito legal Muito bom vir isso aqui Porque dá ouro E o ouro é super, per mega Importante Veio também as maçãs do Capiroto Que eu nem tinha reparado Que foi muito bom Muito bom por sinal Foi ótimo Gostei, boa Obrigado por abrir sozinha Lucky Block Ah, sério Te amo Lucky Block Muito obrigado por abrir sozinha Deu umas maçãs do Capiroto Pra nós ali, braba Vamos voltar aqui Guardar essas maçãs do Capiroto Na real Porque a gente tá abrindo Lucky Block Então não tem importância Na verdade a gente precisa de maçã Então a gente vai atrás Caçar maçã hoje Não importa as kills lá Vamos primeiro então farmar No próximo episódio A gente vai boladão Do que é tenso E com pouco recurso pra cima, galera Porque daí acaba Você tem que ir atrás de novo Aí fica chato Vou guardar tudo aqui então Vou levar só esses itenzinhos aqui Que é o mais básico, né O básico pra gente Só pra sobrevivência mesmo Vamos lá Vamos partir pra caça De mais Lucky Blocks Abre todas aquelas Lucky Blocks Pegar mais maçã do Capiroto Que é muito importante A hora que a gente vai Com bastante maçã do Capiroto Tomei um dano de queda Que não era pra ter tomado A hora que a gente vai Com bastante maçã do Capiroto Como eu tava dizendo A gente vai pro duelo, cara Divide comigo Ai meu Deus Esse cara tá dividindo itens Esse cara Eu não tô crendo nisso Jesus Mas tá Vamos lá Continuar abrindo aqui Lucky Blocks Tem uma aqui Já já vou abrir ela Daquele jeito Na sagacidade Não veio bagulho de ouro Só não é bom Quebra aqui Ah, mais desse Então quer dizer Que tá vindo muito Negócio de ouro Isso é legal Isso é legal Mais quatro bloquitos De ouro pra gente Importante Importante Quebra aqui Bagulho de zumbi Vamos ver isso aqui XP Legalzíssimo XP é muito bom, galera Tipo, muito, muito bom A pena que a gente não tem Mais o nosso item lá Mesa de encantamento A gente podia ter Ter caçado ela, né Não ter perdido ela lá Mas infelizmente a gente não conseguiu Deixa eu quebrar aqui agora Ai, ai Peraí Eu vou quebrar como, galera Vou quebrar aqui, ó Tipo, correndo pra lateral Ui Se vier coisa ruim A gente já Pô, sai fora Não veio Veio um Lucky Call Quebra aqui O que que veio? Acho que não veio coisa boa Não, não, não veio Tá, tá susto A gente pegou quatro ouro Esses ouro não compensa Acho que a gente vai voltar lá pra base Só pra guardar eles Vamos continuar abrindo aqui As nossas Lucky Blocks Que a gente tem Aqui por enquanto pra abrir Porque já já acaba Todos os Lucky Blocks do mapa E a gente tá lascado Veio esses itens aqui Não presta Veio batata É Não presta também Porque veio Batatinha normal Veio gatos Veio TNT Tá, não tá vindo muita coisa legal Não, não é coisa importante não Tô com medo de abrir Confesso essas Lucky Blocks aqui Galera, tem uma aqui Só que eu não vou abrir não Porque, tipo, é muito exposto ali Tá ligado? Aqui dentro compensa um pouco mais Aqui dentro o João Basicamente Acho que aqui é o spawn do João Ele limpou os ovos Literalmente limpo Pegou todos os ovos Que tinha E limpou Aqui ele deixou o ouro A gente vai pegar esse ouro pra gente Pega esse ouro Beleza Tem mais ouro lá Mano, os caras não pegam isso aqui, cara Agora, por que que não pegam esse ouro? Eu não sei Mas, ó Tem mais ali Tem mais lá Só que nessa brincadeira Agora sim vai compensar a gente voltar lá E pegar os... E guardar esses ouros aqui, cara Porque é ouro pra Dedéu Agora que a gente tem Vamos quebrar aqui Pegar mais ouro Tem um bloco de Diamond aqui também A gente pega Pra guardar Porque... Pega esse ouro aqui Beleza E cata esse bloco de Diamond aqui também Boa Tamo com bastante coisa Tamo com 12 ouro Mais 4 lá Então vão ser 16 Se não tiver mais aqui Aqui não tem Na real pode ter, né? Na verdade tem Tá mocado O que que eu vou fazer Eu vou quebrar aqui Porque provavelmente esse ouro Era pra ele tá aqui, ó Tá Boa O ouro tá aqui Pega mais 5 ouro então Pra coleção do pai Mais 5 Beleza Vou pegar aqui, ó Quebrou aqui E quebrou aqui Manda mais 4 Caraca, velho A gente tá muito bem, mano Os caras não catam os itens, velho Eles deixam tudo pra nós de grátis Assim, ó Nossa Que felicidade que eu fico Quando eles deixam os itens de graça Tipo aqui, ó Tem um João ali, ó E eu tô pegando os ouros dele aqui Limpando, fazendo a festa Nos ourinhos do João Ele não tá vindo Ele não tá fazendo nada Então a gente vem aqui E faz a limpa No negócio dele aqui Beleza Ele tá de bola Ah, meu Deus Essas magminhas, velho Esses bichinhos, mano Muito chato Pega aqui o ouro Beleza Manda pro pai Ele tá ali, ó Ele tá tentando voltar ali Pra pegar Ah, então você quer pegar ouro Ah Valeu Muito obrigado Era meu mesmo Ainda bem que você sabe O João morreu pra aranha Beleza Ele tava Galera, ele foi pegar o ouro aqui Aí ele acabou morrendo pra aranha também Beleza A gente conseguiu 21 Fucking ouro Se tem mais aqui, ó A gente vai buscar todos A gente vai pegar todos esses ouro Pega aqui Beleza Será que tem mais? Talvez pra cá tenha Deixa eu ver se esse aqui vai ter Acho que não, né? Acabou A gente conseguiu todos já Beleza Tá sussa Conseguimos pegar todos os ouros Eu acho que não tem mais Se tiver Não, não Não tem A gente conseguiu 21 ouro Tá ótimo Tá, beleza Eu vou correr agora daqui E vou vazar Pra guardar esses ouros O quanto eu puder Porque são 23 blocos de ouro Na nossa mão A gente tem ouro pra dedé Ou ouro pra chuchu A gente vai guardar tudo isso aqui E Sei lá Ficar de boa agora E caçar mais coisas Caçar um pouquinho mais de itens Que a gente não tá tão bem de item assim Tamo meio fraco, né? Mas Vamos pra caça dos itens, né? Deixa eu guardar esses ouros 23, cara Falei pra vocês que ali A brilho aqui O bloco era uma boa Agora a gente vai guardar esses ouros Que compensa Não é igual aquela hora 4 não compensa Mas 23 é ouro pra caramba Dá pra fazer quantas maçãs do capiroto Eu acho que dá pra fazer quase 3, tá ligado? Quase 3 maçãs do capiroto Bom pra caramba, na real Mas a gente depois Só vai ter que ir atrás da maçã E eu acho que a gente não tem mais bloco nenhum Mais 4 Acho que a gente consegue fazer uma maçã do capiroto Na verdade a gente tem 9 no baú Então não tem 2 A gente consegue fazer 3 maçãs do capiroto Vamos ficar com 5 É maçã do capiroto pra dedé Eu guardo esse aqui Guardo esse aqui Essas batatas podras Eu não sei porque eu tô guardando Vamos guardar no outro baú aqui Que não faz sentido Guardo esse aqui Isso aqui E vamos lá Abrir mais luck block lá no Lugarzinho do João Que tá Sussi, tá tranquilo O João tá com 0 kill, coitadinho Dá até dó dele, mano O bichinho tá fraco Foi você que roubou Me roubou, Afrin Hum Foi Nossa Vou fazer casinha, galera Vou falar que foi o Afrin que roubou Vou falar o Afrin que roubou o Portuga Eu vi Olha lá, ele tá culpando eu Meu Deus Que doente Olha lá, ele tá falando que fui eu Meu Deus do céu, velho Esses caras é uns paga-pau do outro mesmo Aquele famoso Sou paga-pau mesmo E confesso Porque pelo amor de Deus Os caras, tipo O Afrin rouba o cara Com certeza se for o Afrin Ou o Edu Olha lá, beleza Agora você vai morrer, viu Olha lá, tá vendo Esses caras são muito loucos, velho Eu não entendo esses manos Olha aí, eu vi esse aqui Tomara aí Podia vir batata Se viesse batata até Não, veio diamond Esmeralda, ouro Legal Tá bom Pior que nada Viu 22 ouro Senhor, a gente pode usar pra alguma coisa Futuramente Mas por enquanto Pra agora não serve pra nada Vamos jogar isso aqui fora Bebe, 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 bebe Tá, não veio mais nada Deixa eu só Dar uma conferida aqui Que meu nariz tá coçando Galera, calma aí Pronto Pronto, agora tá susto Deixa eu quebrar aqui Pera aí Dou uma maçã do capiroto Pra o que, velho Foi o Afrin Mano O que ele tá falando, velho O Afrin morreu pro Edu Deu uma armadura de ouro aqui Tá, o Pronto falou Pelo que Perguntando aqui Por que eu dar uma maçã do capiroto Pelo que, velho Se eu matar o Afrin Hum Ó, é uma boisa aí, hein, galera Uma maçã do capiroto Pra quem matar o Afrin Interessante, interessante Tem luck villagers aqui Esse luck villager é o bom Mas infelizmente A gente não pode comprar nada dele Mas eu vou comprar aqui Uns tusks dele Por que, galera? Se liberar pra gente poder comprar Pra gente poder usar isso aqui A gente vai usar, galera Tá ligado? Daquele jeito A gente vai usar Deixa eu ver o que isso aqui dá Isso aqui não dá nada Mata Eu vou matar esses luck villagers Pra ninguém mais ter acesso a eles Isso aqui dá quanto? De força 16 de max health Então não dá nada Eu vou deixar só isso aqui guardado Que isso aqui é bom A gente vai fazer o que, então? Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver se é o villager Esse aqui é o villager normal Beleza? Não me interessa os negócios que ele dá Esse aqui é o da maçã do capiroto Deixa eu ver só se ele tá liberando mais Mais tusk pra nós De 520 Beleza, liberou Eu vou matar todos os luck villagers, galera Pra o que? Você já tá perguntando Nossa, Michael Por que que você quer Por que que você tá querendo Tá, isso aqui não dá nada Também mata Eu só vou deixar exposto aquele lá Você já tá perguntando Michael, por que que você tá querendo pegar tusk? Galera Talvez Não sei O pessoal é muito louco Do nada Possa ser que eles liberem Entendeu? Vai que eles liberam lá Se eles liberarem Pra usar tusk No último episódio No último No último vídeo Da série Eu vou ter Muitos tusks De 520 de poder Então é muito bom Esse aqui Se não for o melhor É um dos melhores Então é importante a gente pegar bastante dele Então eu vou voltar lá Vou pegar todos os diamonds Que eu tiver Vou lá E vou comprar um monte de tusks Necessários Pra gente poder deixar guardado E a gente vai ficar Lotado e bonado Do tusk de 520 Não sei se vai poder usar Mas se puder A gente vai ter Demorou O boladão ainda O mais graudão de todos Que é o de 520% de força Talvez liberem Se liberar Vai ser legal Mas eu não sei Deixa eu vir aqui então Esse aqui tá fraco Galera De max health Eu vou tirar esse aqui Vou guardar esse E eu vou tirar alguns itens Que não são tão importantes Como esse daqui Eu vou guardando aqui Esse aqui também Eu não vou usar Tira isso Isso Aqui deixa Tira isso Tira isso E tira isso O resto dos itens Eu vou pegar esse aqui Que eu vou usar Agora Pega isso Isso Guarda isso aqui 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 Leva esse diamond Guarda isso Guarda isso 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 E isso Beleza O resto deixa guardadinho ali A gente tá com Quantos diamonds A gente vai conseguir Caraca Dois packs Nossa é diamond pra caramba Diamond pra chuchu Pra dedel E a gente vai voltar lá então Pra comprar os tusks A gente já Pensando no futuro Jogar Ah meu Deus Do céu Sério Sério Que o cara vai vir aqui Me caçar Tá de brincadeira Tá de brincadeira Comigo Ah mano Você quer me matar Eu tô sem item Você quer me matar Eu tô sem nada Tô sem nada Sai fora Ah mano Olha o cara O cara vem pra cá O cara O cara vem pra cá Pro meu spawn Me pegar Eu não tenho item Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano Não tenho item Ai meu Deus do céu Cara Tá bom Deixa eu só Liberar aqui Tá Mano Que retardado Mano Que cara retardado Pra que Que cara doente Meu Deus Que doença Dá meus diamonds Dá meus diamonds Cara Você matou Nossa mano Que cara nada a ver Nossa Que nada a ver O cara vem aqui Pro meu spawn Pra poder me matar Jesus Cristo Nossa Que legal Meu Deus do céu Diversão Diversão Eba Eu sou do cofre Eu vou lá no spawn Matar os outros Porque eu não consigo pegar aqui Esse sou eu Esse sou eu mesmo Nossa velho É muito sem noção Que cara sem noção Que cara nada a ver Nossa Vem cá Pegar meus itens Nossa É muito sem noção Ai meu Deus do céu Eu não entendo Por isso que essas séries São uma bosta Tá ligado São chatas Pra caramba De se gravar Por causa disso aí Olha que coisa Nada a ver O cara vem cá Eu já tô muito fraco Tipo não tinha nada Tava de boa Abrindo os bagulhos O cara vem pra cá Me matar Ai eu não entendo Galera Eu nunca vou entender Esses negócios Eu nunca vou entender Por isso que essas séries São uma merda De gravar a série Tipo é chato Gravar isso aqui É muito chato Por causa disso aí Tá vendo São pessoas assim Que estragam a série Qual a graça De jogar isso aqui O cara vem pro meu spawn Pra poder me matar Eu pelado Sem item Que legal Diversão Diversão Divertidíssimo O jogo aqui Nossa senhora Que orgulho Que tá de gravar Essa série Legal pra caramba Caraca Dá até gosto Nossa Sério galera Desanima esses negócios Tipo Isso que faz a série Verar uma merda Olha isso Qual a graça Jogar essa série Já desanimei Já Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Espero que vocês Deixem o like Deu para ouvir Nesse vídeo Antes de tchau